Olha que bonito isso aqui, irmãos, ó Já chegamos aqui no Colégio Adventista, né? Depois eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se eu consigo colocar nesse vídeo aqui Algumas fotos aqui do aérea daqui, né? Vamos ver se a gente manda um vídeo com o drone daqui pra vocês aí juntos Pra vocês verem aqui, que bonito fica isso aqui Uma visão aérea que é muito bonito de ver A igreja nova ali é top, hein? Ficou muito bonita Deixa eu chamar um pouquinho pra vocês, olha lá É milho? Que lado? É milho? É milho, né? Milho verde ali também, ó Muito bonito esse colégio Colégio Adventista do Sétimo Dia em Zengueiro Coelho São Paulo Brasil A licença do Sétimo Dia em Zengueiro Coelho A licença do Sétimo Dia em Zengueiro Coelho A licença do Sétimo Dia em Zengueiro Coelho Se adaptar para você nos acompanhar Lamento de Mar pasó Se eu tinha dчos de Marcos Seguinte, apoiava foi el thato FoiCO até para você A Veja, vou ver Me per righte, pensei aí Me per raro, então Eu perdido Tuma feia A raça, nesse importante Estamos voltando aqui já para lê menino, fazer o retorno aqui, saindo aqui do colégio do Nasco, e vamos voltar para casa, né? Aqui e lá, né? Ou será que foi o colégio que bancou isso aqui? Muito dinheiro aqui, né, Dô? O que é isso aí, algodão? Não, não, é soja, né? Ah, é soja mesmo. Vamos lá para casa agora, meu Deus, né? Tchau, tchau, tchau. Ó, está tudo interditado aí, ó. Devia ter ido por lá, né? Eu gosto de vir por aqui, cara. Eu gosto de vir por aqui. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal